Você sabe como é que é o esquema? Então vai, chega mais perto. Mais? Mais? Aqui ó, esse é o máximo? Legal. Jesus amou você. Amém? O chega mais perto é uma estratégia de comunicação, uma técnica, pra chegar perto das pessoas e quebrar a barreira da máquina, né? Aquela barreira, aquela frieza de uma máquina. Imagina a gente falar pra uma máquina, pregar pra uma câmera. Eu fiz o seguinte, quando gravei o primeiro DVD, na verdade gravei em fita, em VHS, no ano 2000. Eu nunca tinha gravado nada em vídeo, foi a primeira vez. Aí eu pensei, como é que eu vou gravar esse negócio pra ficar legal, né? Porque se você gravar e ficar chato, as pessoas não vão assistir. Então, oramos a Deus, montamos uma equipe e começamos a gravar. Aí o camarada queria gravar assim. Pastor, eu gravo cinco minutos nessa câmera, aí você para. A gente vira pra essa, grava mais cinco minutos, aí você para. Pra essa aqui, mais cinco minutos, grava e para de novo. E nós tentamos, mas não deu certo. Eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte. Quanto tempo tu aguenta com essa câmera aí no teu ombro? Ele falou, o tempo que você quiser. Falei, então é o seguinte, eu vou pregar e você me acompanha. É igual futebol, o cara tá jogando futebol e o outro que se vira pra filmar o jogo dele, o gol que ele faz. Então eu vou abrir a Bíblia, eu vou pregar e se eu for pra cá, tu vem comigo. Entendeu? Se eu voltar, você volta. Se eu ajoelhar, você se vira. Tá bom assim? Ele tá bom. Então vai lá, conta até três aí. Ele um, dois, três gravando. Eu comecei a pregar. Foi uma benção. Nós gravamos a primeira série, 28 temas. Tinha três câmeras. Dois câmeras adventistas. E um câmera não adventista. Contratado. E pra eu gravar e ficar bem legal, eu gravei pensando naquele rapaz. Eu falei assim, ele vai ser meu aluno. Eu vou gravar tudo pensando nele. Aí não é uma máquina, é uma pessoa, né? E dava o estudo bíblico pensando nele. Fui pregando, pregando, pregando. No último tema. Foi sobre o batismo. Quando eu terminei, fiz o apelo do batismo, terminei. O câmera tirou a máquina aqui, botou no chão. Tava chorando. E disse, pastor, eu quero ser batizado. Nós batizamos ele. Hoje ele mora nos Estados Unidos, em Dallas. É adventista. Casou com uma garota adventista. E se converteu desse jeito que contei pra vocês. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.